Muito bem, alunos. Vou separar a turma em dois grupos pra vocês fazerem um trabalho. Me coloca com qualquer pessoa. Menos com o Rafael, por favor! Ei! O que você não quer fazer com o Rafael, Lucas? Bom, é que... O Rafael não sabe nem quanto é que é 5 mais 5. É claro que eu sei, seu mané. 5 mais 5 é 7. Que 7, Rafael? 5 mais 5 são 10. Viu só? Ei, público superjovem. Se você aí de casa sabe quanto é 5 mais 5, deixa um like no episódio de hoje. Eu quero ver quem é um bom aluno na escola. Então deixa um like se você é um bom aluno. Bom, vamos dividir os grupos. Lucas, Gi e Camila formam o primeiro grupo. O segundo grupo fica com Raíssa, Rafael e Bruce. Isso! Ei, Raíssinha, estamos no mesmo grupo. Não é incrível? Com certeza não. A gente vai fazer trabalho juntos e depois podemos até casar. Oi, Bruce, queridão, tudo bem? Então, eu também estou no grupo, esqueceu? É verdade, é verdade. Se você se meter no meu namoro com a Raíssa, eu acabo com você. Namoro? Ei, professora, será que eu posso fazer o trabalho sozinho? Por que você quer fazer sozinho, Rafael? Seus amigos estão aí para te ajudar. Mas... Mas eu não preciso de ajuda. Uau! Que legal, hein, Rafael? Parabéns pela atitude. Pode fazer sozinho, sim. Valeu! 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 Bom... O trabalho vai ser... De geografia. Geografia? Sim, Rafael. Algum problema? Não, nenhum. Geografia está perfeito. Eu não sei nada de geografia. E agora? Oh, não! Bom, pessoal, temos um ótimo trabalho pela frente. Esse trabalho é tão importante que eu vou deixar vocês usarem a minha caneta especial. Uau! É a sua caneta especial. Você não usa ela para não gastar. Mas dessa vez eu vou usar. Uau! Yeah! Raizinha, o nosso trabalho vai ser o melhor. Pode confiar. Hum... Caneta especial. Beleza. Que obra de arte. Fizemos um ótimo trabalho, hein? Ai, arrasamos muito. Eu tenho certeza que a professora vai adorar. E aí, pessoal, bora registrar esse momento? Vamos lá, hein? Te amo. Ah, vou gravar um vídeo, hein? Tá. Gente, eu preciso ir no banheiro. Depois eu gravo com vocês, tá? Tá bem. Já tá gravando? Peraí, agora tá, irmão. E aí, pessoal, beleza? A gente acabou o nosso trabalho de geografia aqui e ele tá lindo. Eu acho que a gente vai tirar nota 10, hein? Se você aí quer que a gente tire nota 10 do nosso trabalho de geografia, deixa um like no episódio de hoje. Espero que tenha muitos likes, porque a gente vai tirar 10. Não é, Gi? Vamos, irmão! Boa! Vamos arrumar as coisas aqui pra apresentar pra professora. Vem! Bora! Desligou? Desliguei. Então vamos. Cuidado! Bora! Muito bem, Lucas. Vamos começar a apresentação dos trabalhos com o seu grupo. Não dá ainda, professora. A Camila ainda não chegou. Desculpa o atraso, professora. É que ontem eu comi oito fatias de pizza e sete milkshakes. Ei! Qual é o motivo da risada? A Camila é muito chata. O que você disse? Calma! Não fui eu que disse isso. Tá escrito aí nas suas costas. Atenção, mamães e papais! É oficial! É oficial! Chegou o álbum de figurinhas do Lucas Neto e os aventureiros. Além de brincar com os cards, você pode colecionar todas as figurinhas. São muitas figurinhas raras, brilhantes e até de personagens novos que você só encontra no álbum de figurinhas do Lucas Neto. Aqui, você pode viver o seu sonho! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Muito bem, alunos. Isso é muito sério. Quem colocou isso nas costas da Camila? Ela já entrou na sala assim. Peraí! Isso foi escrito com a caneta especial do Lucas! O quê? Como assim? Ih, é verdade! Foi feito com a caneta especial do Lucas! Ele é dos meus! Como você teve coragem de fazer isso comigo, Lucas? Mas não fui eu! Eu juro! Lucas, isso daqui é a cor da sua caneta preferida? Sim, mas... Não fui eu! Ei, público super jovem! Por favor, me ajudem! Vocês acreditam em mim, não é mesmo? Então deixem um like no episódio de hoje pra mostrar pra professora que não fui eu! Por favor, deixem um like e me ajudem! Eu não tenho outra opção. Vai pra sala da diretora, Lucas. Tá bem. Isso é muito injusto! O Lucas não fez nada! Ele tava aqui esse tempo todo! Muito bem, alunos! Vamos voltar pra aula! Espera! Eu também sou culpada! Eu ajudei o Lucas a colar a folha na Camila! Por que você fez isso, Gi? Eu não esperava isso de você! Vai pra sala da diretora também, Gi! Ela tentou defender o Lucas e era cúmplice! Ai, ai, ai! Ai, eu não acredito que isso tá acontecendo! Logo hoje que a gente tava pronto pra tirar 10 naquele trabalho de geografia! Pois é! Eu só não entendi por que você se entregou! Você sabe que eu não fiz nada! Muito menos você! Eu sei que você é inocente nessa história! E por isso mesmo eu me entreguei! Eu não queria deixar vocês sozinhos pra sala da diretora! Eu só espero que ela não acorde até a gente ir embora daqui! E agora a gente precisa pensar em algum jeito de provar a sua inocência! Acorda, mulher! Vamos lá? Chegou a hora de apresentar o trabalho de vocês! Vem, Bruce! Vamos apresentar o nosso trabalho! Ei, professora! Será que não vai ser um pouco injusto com a nossa colega querida Camila apresentar o trabalho sozinha? O Lucas e a Gino estão aqui para ajudá-lo! É verdade, professora! Eles tinham que apresentar o trabalho comigo! É injusto eu ter que apresentar sozinha! Eu também acho! Mas o Lucas e a Gino estão aqui! O que vocês querem que eu faça? Bom, então, em nome de toda a turma eu sugiro que a gente passe a data desse trabalho pra semana que vem! Tudo bem! Você tem razão! Eu vou adiar a apresentação do trabalho, então! Oh, não! O meu plano funcionou! E aí? Pensou em algum jeito de provar minha inocência? Ainda não! O que a gente estava fazendo antes de entrar na sala pra apresentar o trabalho? Acho que você estava gravando um vídeo comigo! Peraí! Eu já sei! Não, 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 não! Fala abaixo! Ai, desculpa! Vamos ver o vídeo! Peraí! Peraí! Agora tá, irmão! E aí, pessoal! Beleza? A gente acabou o nosso trabalho de geografia aqui e ele tá lindo! Eu acho que a gente vai tirar nota 10, hein? Se você aí quer que a gente tire nota 10 do nosso trabalho de geografia deixa um like no episódio de hoje! Espero que tenha muitos likes porque a gente vai tirar 10, não é, Gi? Boa, irmão! Boa! Vamos arrumar as coisas aqui pra apresentar pra professora! Eu não acredito! Foi o Rafael que fez isso! Pode acreditar! Vem, Gi! Vamos mostrar esse vídeo pra professora! Vai! Acorda! Lucas! Vai estragar o meu soninho da beleza! Professora, já sabemos quem escreveu que a Camila é chata e colou nas costas dela! Do que vocês estão falando? Ih, já sabem, é... Foi o Rafael que colou a folha na Camila e usou a caneta do Lucas! Vocês têm como provar? É uma acusação muito séria! Temos! Assiste esse vídeo no celular da Gi! E você vai se ver comigo! Peraí, agora tá, irmão! E aí, pessoal, beleza? A gente acabou o nosso trabalho de geografia aqui e ele tá lindo! Eu acho que a gente vai tirar nota 10, hein? Se você aí quer que a gente tire nota 10 do nosso trabalho de geografia, deixa um like no episódio de hoje! Espero que tenha muitos likes porque a gente vai tirar 10, não é, Gi? Vamos, irmão! Boa! Vamos arrumar as coisas aqui pra apresentar pra professora! Vem! Vem! Rafael, por que você fez isso? Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Eu me entrego! Eu não consegui fazer o trabalho de geografia e precisava arrumar um jeito de adiar a apresentação! Você fez tudo isso pra tirar o Lucas do meu grupo? Agora eu entendi por que você falou que seria injusto eu apresentar o trabalho sozinha! E aí, professora? Será que não vai ser um pouco injusto com a nossa colega querida Camila apresentar o trabalho sozinha? O Lucas e a Gi não estão aqui para ajudá-lo! Oh, não! Eu não posso acreditar! Você quase causou uma grande confusão pro Lucas e pra Gi! Eu sei! Eu sei! Me desculpa! Está desculpado! Me absorva! Está absorvido! Vem, Rafael! Vamos para a sala da diretora! Ufa! Tudo resolvido! Ei, Lucas! Eu te devo um pedido de desculpas! E cadê ele? Desculpa! Está desculpada e absorvida! Mas olha só! Eu nunca vi uma verdade causar tanta confusão! Que verdade? Que você é chata, ué! O quê? Calma, calma! É brincadeira! Ah, você não é chata! Ah, tá! Só é... Comilona! Ah! Eu não sou comilona! Oi, fui! Volta aqui, Lucas! Eu não sou comilona! Eu sou! Você assistiu Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostre a Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui, você pode viver o seu sonho!